Mas o setor também tem problemas. Uma pesquisa da Abracel, a associação que representa os donos de bares e restaurantes, indica que quase 30% dos estabelecimentos tiveram prejuízo no começo desse ano e mais de 40% estão com dívidas em atraso. Lia, por que é tão desafiador ficar no azul nesse setor? Esse é um setor muito dinâmico, como a gente viu, e que trata de produtos que são perecíveis, que têm uma rotatividade muito grande. Então, o que acontece por vezes é que manter um restaurante ativo envolve uma equipe de funcionários que precisam ser pagos, independente se vai vender ou não naquele dia, isso tem que ser pago. Contas como luz, água, telefone, internet, além dos materiais para fazer os pratos. Tudo isso tem um custo, às vezes, muito elevado e o capital de giro, às vezes, é muito pequeno. Ou seja, se você não consegue vender tanto naquele mês, você acaba ficando no vermelho. O que muitos desses donos acabam fazendo é recorrendo a empréstimos, mas nem sempre eles conseguem exatamente porque o negócio também envolve esses riscos. Então, por isso que acaba tendo um alto endividamento desse segmento. Eles têm pedido ajuda do governo para pagar essas dívidas. Você acha que é o caso do governo ajudar? Durante a pandemia, inclusive, isso ficou bem evidente, porque com as portas fechadas os restaurantes precisavam de financiamento para manter as suas estruturas. Afinal, aluguel não ia parar de cobrar mesmo com a pandemia. Então, acredito que isso ainda é sequela da pandemia. Mas olhando para agora, há também um aquecimento aos poucos do mercado. As pessoas estão voltando agora a trabalhar presencialmente, estão voltando a comer fora. Então, muitos desses restaurantes precisam desse incentivo financeiro e por isso que estão recorrendo ao governo, justamente para conseguir manter os seus negócios ativos nesse momento que a gente está tendo de retomada econômica. Vamos olhar no gráfico como é que está o desenvolvimento desse setor. Excelente. Nesse gráfico, a gente vê um aumento do faturamento, comparando aí os três últimos anos, estão em 2021, 2022 e uma estimativa de 2023. E aqui, o que eu destacaria é que esse crescimento do faturamento se dá, primeiro, porque é um setor elementar, todo mundo precisa comer, mas os restaurantes, eles conseguiram entender, numa situação de dificuldade, que o delivery era um caminho possível e agora eles estão conciliando esses dois caminhos. Então, eles estão presencialmente e via delivery, atendendo as pessoas que estão comprando. Entraram para as plataformas digitais, o que também possibilitou que mais pessoas conhecessem aquele restaurante. Então, aqui, esse crescimento financeiro de faturamento se dá também para um aumento de divulgação, para um acesso maior de público e para uma circulação maior de divulgação nas redes sociais, na internet. Isso faz com que o mercado aqueça aí. Você diria que esse setor também é um dos primeiros indicativos de como vai a economia do país? Porque quando vai mal, é uma das primeiras coisas que as pessoas cortam, né? Sem dúvida. Quando as coisas estão difíceis, a gente corre para comer em casa, né? Compra e come em casa. Mas eu acredito que sim. Isso mostra também a retomada das empresas para voltar presencialmente e exigir que os seus funcionários voltem. Então, você vai ter que comer fora, se você não consegue preparar uma marmita. Ou então, inclusive, demandar isso, né? Comprar mais alimentos. Então, sim, eu acredito que tem muito a ver com o momento atual econômico e também da nossa sociedade. Agora, tem uma curiosidade muito interessante sobre o Guia Michelin, que é esse guia internacional que dá estrelas para os chefes, para os melhores chefes do mundo. O Brasil está lá também. Por que que tem esse nome? Michelin é uma empresa que produz vários tipos de pneus, né? E o que acontece é que décadas anteriores, essa empresa pensou um marketing de divulgação e de estímulo das pessoas a usarem mais os seus carros e desgastarem mais os pneus. Então, a estratégia foi premiar restaurantes que têm, sim, uma certa qualidade, né? Um certo desempenho e uma boa experiência para que as pessoas tivessem como referência sair das suas casas para irem comer nesses lugares e, assim, desgastarem os pneus dos seus carros para irem até esses locais. Por isso, Michelin se destacou. Hoje é uma grande referência. Você comer no restaurante Michelin tem, sim, certos requisitos, né? Inclusive nos valores, são pratos caros, geralmente, mas que traz muito esse significado da experiência, da vivência e de você sair de casa, principalmente, para comer. Ou seja, foi uma estratégia para aumentar o consumo de pneus e não de comida. Também. Afinal, a gente também precisa se locomover, né? Tudo é uma lógica circular na economia.